Alô! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Brasil! Muito boa noite! Aí, aí! Começa, começa, começa! Shhh! Me mandaram o xixi aí! Bora, gente! Vamos lá! Beleza! Eu não sou... Deixa eu ver se eu mutei mesmo! Mutei! Ok! Eu não sou... Eu não sou... Eu não sou a... Eu não sou a assassina! Vixe, Maria! Nossa, deu três já! Caraca! Alguém de nós morreu! O Manor te morreu! Morreu! Ó, deixa eu falar a historiezinha! Ó, eu tava descendo do ADM pra ir pra lá pra onde joga o lixo de fora, aí o Rockman tava me seguindo, aí ele me seguiu, tipo, nervosamente, aí ele viu que tinha outra pessoa lá e ele disse de me seguir na mesma hora que ele viu que tinha outra pessoa. Suspeito! Eu não sei se é o Rockman, por isso! É o Rockman! É o Rockman! Não, eu... Eu não sei quem é quem no jogo, aí! Eu só saio da cafeteria, só digo isso! É, eu também não sei quem é quem, não! Ô, VH, aperta Tab, que aí vai aparecer o mapa! E aí, onde tá amarelinho, é onde você tem que fazer as tasks, entendeu? Ah, beleza! Se não tiver nada, é porque você é impostor! É! Não foi o VH... O VH vai me matar? É, o VH me matou! O VH me matou, filha da mãe! Uma dele no chat, ele do Among Us! Among Us, Among Us, Among Us! É PKV o quê? PKV GRQ! PKV GRQ! Nossa, que voz de locutor! GRQ! Vou começar! Tá todo mundo aqui! Bora! Beleza, bora lá! Ok! Eu não sou a impostora! Não somos a impostora, hein, time! Vamos lá, então! Vou na Mid Bay primeiro! Vamos na Mid Bay! Ô caralho! Mas já? Não me mata! Filha da puta! E... Então... Eu já sei quem é! Eita merda! Como assim? Também já sei quem é! O VH... O VH... O VHX... Ele tava descendo do reator... E tinha um corpo morto lá, e ele não reportou! Eu não vi... Então, eu vi o Zetsu ali! Eu vi o VH saindo fora e não reportou também! Não, o Zetsu tava comigo! Não, eu não vi ninguém! O Zetsu tava comigo! Tinha mais alguém ali que desceu! E aí depois eu voltei e não tinha mais ninguém! Que circo! E aí alguém chamou... Eu só sei disso! Eu não tô... Eu cheguei no reator também e vi alguém descendo ali e não reportou! É... É o VH, mano! Negativo! Eu desci e não tinha corpo nenhum lá! Ele só desceu lá! Você não reportou o corpo! Aaaah! Cacacacá! Cacacacá! Ele era um impostor mesmo! Caraca! Mas não foi ele que me matou! Foi o Rockman que me matou! Eita! Ué! Ninguém morreu! O que deu? Eu acabei de consertar o oxigênio! É o azul, véi! É o azul! Boa! O Zetsu Bad ele, velho! É sim, Bruno! É você! É você! É você! Sim, eu consertei o de cima e você foi no de baixo! É, é o Bruno! Então eu consertei o de baixo. Ué, eu consertei o de cima. Eu consertei o de cima. Não, mentira! Eu consertei o de baixo. É o azul, tá certo! Zetsu, tá certo! E agora, o que você vai fazer? Eles tão andando juntinhos agora. Ah, ele não viu! Mata ele! Mata ele que daí tu ganha! Mata ele, Bruno! O que que tu tá esperando? Tá esperando alguém achar o corpo? Vai, mata ele, mata ele, mata ele! Mata! Aí! Bruno, tu demorou muito pra matar ele! Eu fiquei, mata ele! Tem cooldown ali! Não posso sair matando. É, tem cooldown, é. Ah, tem cooldown? Ah, eu não sabia! Eu sei que não era uma sorte do caramba, porque não foi eu que tinha matado o corpo lá. e eu nem tinha visto um corpo quando falaram que eu não tinha reportado. Eu e uma narte. Ah, meu Deus! Fudeu! E agora? Beleza. Reator. Reator. Tá. Reator. 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 É o azulzinho, é o azul, é o azul, é o azul. Qual azul? Azul claro ou azul escuro? Escuro. Baby Yoda. E aí, Manart? Eu botei no Baby Yoda. Eu tava olhando o mapa. Aham. Se defende! Pra ver o que você ia... O que você ia... Não, qualquer eu ia fazer a T.H., né? Qual o teste? Goodbye! Tchau, Manart! E agora, mano? E agora? Vou lá no oxigênio. Tenho que fazer uma tesca aqui pra fingir... Tô na elétrica. Caralho, não tem ninguém na elétrica? Sabotagem. E eu me fechei? Eu me fechei. Ah. Ai, é muito ruim esse impostor, mano. Davi, eu e você não é. Aqui, ó. O... Eu tava pensando que era o que acabou de morrer, porque ele tava me seguindo muito suspeitamente. Só que agora eu estou muito na dúvida. Eu tinha acabado de concluir o escudo, aí eu fui na elétrica ver, e... Daí eu saí da elétrica e tava ali, com o corpo. Ai, meu Deus. Quem que chamou? Quem que chamou? Foi o Zed. Te chamo. Cara, se não é nenhum dos dois, então deve ser a Bebel, mano. Não, mano. Eu tava fazendo o negócio da escanear a mãozinha ali no cantinho. Nem vi onde o corpo. Onde que tava? Onde você achou? Vamos ver se é a Bebel mesmo. Oxe, por que vocês voltaram em mim? Cara... Cara, eu fiquei seguindo o... Do nada vocês voltaram em mim, velho. Do nada. Mano, é muito difícil ser impostora sozinha, velho. Quem é o Catotas? Catotas. E aí, eu invadi aí. É o Nelson. É o Nelson, mano. Ah, é o Nelson? É o Nelson, Bruno. Ok, eu entendi. É o Nelson. É o Nelson. Ah, é o Nelson. Ah, é o Nelson. É o Nelson. É o Nelson, Bruno. É o Nelson. É o Nelson ou você vai reger aí? Fala, fala, fala o código... Todo mundo com a mesma roupinha? Todo mundo com a mesma roupinha? Com a máscara do crime. Ditadura? Todo mundo de... Ditadura? Qual que é a máscara do crime? Qual que é a máscara do crime? Eu vou pôr a máscara aqui do crime. É a máscara do crime. É a máscara do crime. Tem camisa aqui, ó. Eu vou ter camisa com a camiseta na cara, vai. Como que tira a roupa? Nossa, é isso. Tira a roupa. Sabidão? Fica no quadradinho vazio, velho. Agora vai estourar. Então, graças. Agora vai... Agora vai pra 5 mil... É... Visualização isso aqui. Vai entrar um amigo aí. Ele quer jogar a última. Beleza. Já avisa que tem que tirar a roupa. Ô, Bruno, tira a roupinha aí. Tira a roupinha aí. Já avisa que tem que tirar a roupa. É, já avisa aqui. Ah, é no... Vou tirar meu... Tira a roupa do show. Peraí, deixa o que eu mando aqui. Vai, todo mundo encarando esse Nox. Eu já mandei. Todo mundo encarando. Todo mundo segue o Nox. Todo mundo segue ele. Qual a espada é essa, mano? Chegando no quê sem mato. Aqui, ó. Aqui, tá até, mano. Peguei o problema. Peguei o problema. Fica na rua de cima aqui. Esconde ele, esconde ele. Pronto. O Nox tem que olhar pra cá. Tai, você tem que olhar pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pro outro lado. Aí, aí. Nox, olha pra cá. Aê. Eu... Eu...